Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, bora pro vídeo. Ah, esse Highlight é o mais embaçado dele, eu já vi esse Highlight. Achei que era atual, essa bala voando. Achei que o Banha, Vi, que esse cara é ADM. Vai mente pra mim, ela me engana dizendo que ama. Matei o Rolando, ela me engana dizendo que ama. Ela me engana dizendo que ia. Ó o Zé Vaqueiro. Matei o que, ó, cala? Claro, tá como você tem coragem de mentir olhando no meu olho. Eu contado se eu ver, não foi dois. Errou de novo, maldito inimigado, a verdade. Na sua mente eu só vejo maldade. Dormiu no ponto, aquele tipo. Achei que tá muito bem, coisão. É que o Sheik, o Sheik ele merece, né, coisão? Tipo, ele come esse jogo 24 horas, ele é realmente feliz jogando isso aqui. Ele joga essa porra o dia inteiro, viado. Trena, mira, vai em canxi, foguete, faz tudo. Eu recusei todos os convites, mesmo daquelas que eu disse ser amigo. Responde pra mim como que eu, responde pra mim como que eu fico. Responde pra mim como que... Ponte o abotando aí nas coisas. Eu fui tão inocente. Eu só quero tiro. Fui tão inocente. Até agora no liberário é o Sheik. Meu Deus, cara, mas que contato de merda que vocês conseguem também, né? Tá mais fácil eu conseguir. Ou tu acha que eu paguei WL pra Bia? Tu acha que eu paguei 250 reais pra comprar WL? Duh. Olha, Ferzinho, como é que você tá, irmão? Tá nem que responda, Dede. Tá louco? Nossa, mano, essa ação assim foi comigo, tá? O gordo amassou. É uma mentira. Como eu posso acreditar em nós dois, se é só decepção. Eu já te dei tanta chance, mas você sempre... Essa época que ele era da minha fã, que chat. E vacila. O foda é que ela é muito gostosa e faz um sexo bom. E você tá fazendo isso. Me fala por que nós deixou chegar nisso. Eu vou me controlar pra não perder o juiz. Mas até quando você vai fingir? Até quando você vai me arrepender? Nossa, esse mod de som dele é muito bom, mano. Essa áudia é muito boa. Até quando eu vou te esperar? Ele acabou com todo mundo aqui. Matei, matei. Matei dois, matei dois, matei dois. Fumaça na mente e o dia amanheceu de distanciamento. Caralho, ali é giro, ó. Tá louco? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri